Olá, boa tarde pessoal. Meu nome é Paulo, sou proprietário na empresa New Way, limpeza estética de automóveis. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao profissional que foi extremamente importante para esse início de construção desse projeto, dessa empresa. Porque a princípio a gente tinha planos em trabalhar mais setorizado em umas regiões e sem ainda muita projeção de exposição, enfim. E ele simplesmente falou, não cara, está pensando errado, está lá atrás, está atrasado. Você precisa de um site para ontem, eu tinha a intenção da criação de um site, mas não tinha urgência, não tinha tanta necessidade com isso na minha cabeça. Até porque é um mundo que eu sou um pouco leigo, sou meio atrasado nesse aspecto virtual. E ele falou que não, cara, não posso permitir isso, vamos montar um site para você, vamos criar uma página no Facebook, vamos criar todo um plano de marketing virtual para a sua empresa e você vai ver que a história é outra. E realmente eu estou já colhendo esses frutos, tá? Porque o cara, primeiro que o cara é um mito, né? Ele falou para mim, eu vou te entregar hoje, quando a gente começou a falar, ele falou, vou te entregar hoje o seu site pronto. E eu, assim, o pouco que eu conheço, eu sei que demora fazer um site, né? Então eu não acreditei, ri e tal, e em menos de quatro horas o site estava pronto. Só precisei perder meia hora do meu dia, passando algumas informações para ele. E ele me adiantou um ano de preocupação, porque está lá site, página, tudo pronto. Tchau, 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 tchau.